Eu admiro cê mandar essa mensagem Tem que ter cara pra falar o que cê falou Tem que ter peito pra achar que tem direito De começar uma conversa me chamando de amor Cê tá achando que minha vida é um filme E pausa e depois volta de onde parou O relógio roda igual pra todo mundo Não adece as rodadas, você rodou E cê me reparou Que se eu ligar pra minha última saudade Seu telefone não toca Já tem os três, quatro amores À frente e com prioridade de volta Se eu falar de ex pela rua Sua orelha nem costa Tem amor na vida que marca Tem amor que passa e cê passou faz horas Desculpa a minha sinceridade Mas respondendo sua mensagem Eu admiro cê mandar essa mensagem Tem que ter cara pra falar o que cê falou Tem que ter peito pra achar que tem direito De começar uma conversa me chamando de amor Cê tá achando que minha vida é um filme E pausa e depois volta de onde parou O relógio roda igual pra todo mundo Não adece as rodadas, você rodou E cê nem reparou E se eu ligar pra minha última saudade Seu telefone não toca Já tem os três, quatro amores À frente e com prioridade de volta Se eu falar de ex pela rua Sua orelha nem costa Tem amor na vida que marca Tem amor que passa e cê passou faz horas Desculpa a minha sinceridade Mas respondendo sua mensagem Não, hoje a gente não volta E se eu ligar pra minha última saudade Seu telefone não toca Já tem os três, quatro amores À frente e com prioridade de volta Se eu falar de ex pela rua Sua orelha nem costa Tem amor na vida que marca Já tem amor que passa e cê passou faz horas Desculpa a minha sinceridade Mas respondendo sua mensagem Não, hoje a gente não volta A gente não volta de forma alguma, mulher Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Pra que parar pra refletir Se meu reflexo é você Aprendendo a sua vida Compartilhando o prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme, no final, tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra tá junto Precisa tá perto? Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos Sem te falar Mais uma vez O tempo que passamos juntos Vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras Só a gente entende Pra quem falar que namorar É perder tempo, eu digo Há muito tempo eu não cresci O que eu cresci contigo Juntos no barão, sul da rede Sobre o céu estrelado Sempre acontece o tempo Para quando estou ao seu lado A noite chega, fecha os olhos É você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez que eu te amo Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez que eu te amo Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Pra que parar pra refletir Se meu reflexo é você Aprendendo a sua vida Compartilhando o prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Eu sempre tive força E nunca parei de lutar Como no filme, no final Tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra tá junto Precisa tá perto Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez que eu te amo Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez que eu te amo Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez que eu te amo Tá complicado demais, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos para atrapalhar Tá complicado demais, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga É que eu te amo demais, menina É que eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga É que eu te amo demais, menina Ou me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois Ou me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois Tá complicado demais, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos para atrapalhar Tá complicado demais, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Seu pai não quer Sua mãe me xinga É que eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga É que eu te amo demais, menina Ou me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois Ou me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois Ou me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Ou me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois Dia um sem você Hoje eu acordei com um sentimento estranho Sei que não vai chegar Mensagem sua mesmo assim Tô esperando Dia dois sem você Hoje eu chorei pela primeira vez Não processei ainda essa transição de amor pra ex Com uma semana e pouco Eu meti um louco e fui pra rua Até tentei beijar uma boca Mas também quando eu lembrei da sua Um mês sem você Um mês sem você Eu já quase não sinto saudade Só nós vem em conta Que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci E do lado daí Você também tá me esquecendo Você também tá me esquecendo Tá saindo e vivendo Te esqueci Só até quando eu te vi Esbarrei com o passado O mês inteiro O mês inteiro foi por água abaixo Eu já tava quase quase sem sentimento nenhum Foi só te ver Voltei pro dia um Dia um sem você Hoje eu acordei com um sentimento estranho Sei que não vai chegar Mensagem sua mesmo assim Tô esperando Dia dois sem você Hoje eu chorei pela primeira vez Não processei ainda Essa transição de amor pra ex Com uma semana e pouco Eu meti um louco e fui pra rua Até tentei beijar uma boca Mas também quando eu lembrei da sua Um mês sem você Eu já quase não sinto saudade Só nós vem em conta Que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci Eu esqueci E do lado daí Você também tá me esquecendo Tá saindo e vivendo Te esqueci Só até quando eu te vi Esbarrei com o passado O mês inteiro foi por água abaixo Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Que do lado daí Você também tá me esquecendo Tá saindo e vivendo Te esqueci Só até quando eu te vi Esbarrei com o passado E o mês inteiro E o mês inteiro foi por água abaixo Eu já tava quase quase sem Sentimento nenhum Fui só te ver Voltei pro dia 1 Dia 1 Sem você Mulher Mulher Você pode procurar alguém bem melhor Alguém pior Mas nunca igual felinha Pra tocar no seu coração E no paredão Ao vivo Tá falando por aí Tá falando por aí Que tá bem Que já me esqueci Que já tem um novo alguém Seu erro é achar Que tá mentindo bem Sai até beijar Mas não supera Você nem combina Com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta De mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Com um novo amor Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta De mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Com um novo amor Você nem combina Com essa galera Tô bloqueado Mas não me supera Mais uma estourada Bora meu parceiro Tô gosta Pra bater no paredão Tá falando por aí Que tá bem Que já me esqueci Que já tem um novo alguém Seu erro é achar Que tá mentindo bem Sai até beijar Mas não supera Você nem combina Com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta De mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Com um novo amor Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta De mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Com um novo amor Tô bloqueado Mas não esquecido Sempre pergunta De mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Com um novo amor Você nem combina Com essa galera Tô bloqueado Mas não me supera Mas não me supera Como é que tá Aí em cima Eu tô juntando as mãos Tô fechando os meus olhos Já me ajudei Pra gente conversar É que eu tô com medo De me machucar Eu tô gostando Eu tô gostando De alguém Que me fez bem Eu só queria saber Se ela também Mande um sinal Se eu tô Amando a pessoa certa Se eu vou ser feliz Ao lado dela Eu tô com medo de amar E no final da meta Que seja feita a sua vontade Independente do que escolher Vou ficar bem Amém 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 Se eu vou ser feliz ao lado dela Eu tô com medo de amarem no final da merda Mande um sinal Se eu tô amando a pessoa certa Se eu vou ser feliz ao lado dela Eu tô com medo de amarem no final da merda Que seja feita a sua vontade Independente do que escolher vou ficar bem É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Precisa me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção eu vou Morcego sem radar Voando a procurar E sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei que amargo é o mundo sem você Você me torpeceu Me desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar E esperando você voltar Morcego sem radar Voando a procurar Quem sabe um indício teu Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser E esqueceu O sol escureceu E esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar E esperando você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Eu sei que a gente terminou Que não estamos bem Você distanciou E eu também Te superar não tá sendo fácil pra ninguém Não adianta tirar o pizimado das camas Beijar a boca de alguém que não ama Só pra se satisfazer A intenção de preencher o vazio Que nunca vai se preencher Dois beijos dos O quarto fazendo amor completamente No luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz O quarto fazendo amor completamente No luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz É raro Mas acontece sempre Na vida de muita gente Eu sei que a gente terminou Que não estamos bem Você distanciou E eu também Te superar não tá sendo fácil pra ninguém Não adianta tirar o pizimado das camas Beijar a boca de alguém que não ama Só pra se satisfazer A intenção de preencher o vazio Que nunca vai se preencher Dois beijos dos Dois beijos dos No quarto fazendo amor completamente No luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz No quarto fazendo amor completamente No luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz Dois perdidos no luz Dois perdidos no luz Que coragem você tem De ligar a essa hora Fazendo essa voz chorosa Cê acha que eu sou idiota? Cê acha que eu sou idiota? Cê já te amei E a resposta é sim Sofri por você Claro que eu sofri Deve me doer A ficha cair E eu te esquecer Se depender Se depender da minha boca Cê não beija mais Se eu for sua metade você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha Boca chegar um beija mais Se eu for sua metade você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca Vai ter fim Que coragem você tem De ligar a essa hora Fazendo essa voz chorosa Cê acha que eu sou idiota Se eu já te amei A resposta é sim Sofri por você Claro que eu sofri Teve que doer Pra ficha cair Eu te esquecer Se depender da minha boca Cê não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca Cê não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca Cê não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Sua saudade nunca vai ter fim Sua saudade nunca vai ter fim Sua saudade nunca vai ter fim